Música Ou騙人 Má mê, lâm má lèo, xà lá bán má lèo Má áo néo, nơi tay vãi, má áo né nơi tay vãn há lei Palha da vôo aí e tinhada pode domingo Como é que vai lá? 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 No meu cabelo quase não, não me não me なんか. Se trata aqui, ela está aqui. Vamos lá! O que você quer dizer, é o que você quer dizer, é o que você quer dizer. Amém. Aum, 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 aum. Aum, aum, aum. Aum, 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 aum. Aum, 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 aum. Aum, 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 aum. Aum, 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 aum. Aum, 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 aum. Aum, 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 aum. fourth live Kéd gia o Kobe Google Google Para Se inscreva no canal, se inscreva no canal. 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 E aí 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 Sáu leh, sáu leh Sáu leh, sáu leh Oh oh oh.... Um. Um. Pána, Súahen, Dặng, Pajan, B단, Penh, Comping, Cí, Ai Kofa, Phag, Nong, Pag, Mai, Nid, Prode, Sông, San, Pani, Leheira, Sai Pána, Mahanong, Văng, Paak, Cong, Com, Haag, Nd, Zot, Sai, Yarn, Teh, Nong, Khundi, Kohil, Jai Falei que ele tiveram o contrário Eu vou ver se elever Falei! Eu vou ver se elever Vai comprar o seu corpo Pelo ver se eu for o meu Para você ver se não me Sem não me sentir Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu não me esqueço, mas com música O pessoal eu saibamos E agora eu me esqueço E também a sua próxima forma E me acompanha, né? Tua time não me esqueça Tchau! 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 Seja lágrim, seja lágrim, não se senta! Por que eu acolhe, não me enxamou a minha mãe Diz o que não tem ninguém que me casse Eu conheço que eu conheço Né 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 Né. 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 O que é o que é o que é? Se inscreva no canal. 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 E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...